E o primeiro assunto é o caso Marielle Franco, com acordo de delação fechado com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. O ex-PM, Elcio Queiroz, que assumiu participação no crime, vai cumprir mais oito anos de prisão. Dessa forma, a pena total dele em regime fechado será de 12 anos. Ele que delatou o ex-bombeiro Max Suel, conhecido como Suel, que foi preso na segunda-feira, como a gente comentou aqui. Outro ponto previsto no acordo é que Elcio não irá à júri popular. Além disso, ele deve cumprir o resto da pena em uma penitenciária estadual. Atualmente, o ex-PM está no presídio federal de Brasília. No acordo, Elcio também conseguiu proteção para sua família. Ele que afirmou às autoridades que dirigiu o carro usado no crime e que Rony Lessa efetuou os disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes, o motorista da vereadora do PSOL. Ainda no acordo de delação, o ex-PM deu outros detalhes do crime. Um deles é que Marielle começou a ser monitorada em 2017, cerca de um ano antes do crime, pelo ex-bombeiro Maxwell Correia, o Suel, que foi preso novamente. E ainda falando sobre o caso Marielle, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vamos direto a isso, se pronunciou mais cedo no Twitter sobre as críticas que o governo Lula tem recebido por causa da mudança de posicionamento em relação à delação premiada. Abre aspas. Vocês estão vendo aí na tela o print. Me impressiona a quantidade de gente incomodada com o avanço das investigações do caso Marielle. Me impressiona, mas não me intimida nem desmotiva. Vi de tudo nas últimas 24 horas. Disparates jurídicos proferidos por incompetentes. Comentários grosseiros na TV. Campanhas de desinformação via internet. Reclamação pela presença da Polícia Federal nas investigações. Sabe o que mudou no nosso caminho de luta? Nada. Fecho aspas. Sabe o que significa essa postagem do Flávio Dino? Nada. Em termos de conteúdo, de substância. Porque são simplesmente rótulos, generalidades, platitudes. Agora, passa um recibo. Eu li e imediatamente pensei. Flávio Dino sentiu. Ele sentiu as críticas à hipocrisia e ao duplo padrão dessa esquerda lulista em relação à delação premiada, que foi tema do meu comentário de abertura ontem. E aí ele precisou fazer essa postagem rasteira aí, para tentar rebater alguma coisa sem entrar em fato específico algum. Não tem uma crítica, uma refutação a qualquer tipo de argumentação. Ele simplesmente tenta dizer que está todo mundo insatisfeito com as novidades, com alguma elucidação que se tem nova a respeito do caso Marielle Franco, que é tudo mentira. Como eu falei aqui, a primeira declaração no nosso programa foi que todas as pessoas decentes do Brasil, todos os brasileiros decentes, eles querem que todos os homicídios, incluindo o da Marielle Franco e do Anderson Gomes, sejam solucionados, com a devida punição dos envolvidos. O curioso é que agora a delação premiada é uma coisa linda e maravilhosa, né? Essa que foi tão demonizada, que foi alvo de tentativas de restrição. Algumas eles conseguiram. E com aval de Jair Bolsonaro, que sancionou restrição à delação premiada. Mas não conseguiram tudo. Se tivessem conseguido tudo, como bem disse o Wilson Lima, já vou dar boa noite para ele, o Vadir Damus tinha um projeto lá que não podia fazer a delação quem está preso. E o Elcio, que fez a delação, está preso. Então é claro que tem o duplo padrão, o chamado dois pesos, duas medidas. Não é um, não. São dois, tá? É só conferir a origem da expressão. Sempre tem aquele sabichão que quer corrigir as pessoas. Mas então, Flávio Dino sentiu. É simplesmente isso. Porque é muito claro que a delação premiada para prender quem estava envolvido num crime contra um integrante do campo esquerdista, ela é bem-vinda para essas pessoas. Agora, quando é a delação premiada para apontar crimes de pessoas, de pessoas, de políticos ou de empresários ligados à esquerda, aí ela é uma barbárie, é tudo uma tortura psicológica. Foram forçados. Toda aquela narrativa que se construiu e ainda tem muita gente para construir. Está cheio de advogado lulista aí que recebeu a fortuna de réu da Lava Jato para ficar dando esse tipo de pitaco rasteiro no debate público. Gente que tem grupinho cujos membros vão ganhando cargos no governo Lula, né? Então, assim, sempre a bajulação, a vassalagem, essa passada de pano, ela tem recompensa aí na máquina pública brasileira. Aqui é jornalismo independente. A gente aponta de todos os lados. E tenta alertar o cidadão brasileiro a ficar justamente ligado nos interesses dessas pessoas que são manter a popularidade, é conseguir um nicho de eleitorado, é fazer o nós contra eles, é demonizar o outro lado para tentar limpar a própria sujeira na dos outros, etc. Aqui não. A gente aponta a sujeira de todo mundo. Boa noite. Wilson Lima, o que você destaca nesses desdobramentos do caso Marielle? Boa noite, Filipe Moura Brasil. Boa noite para o nosso chat. Terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Filipe, sobre o caso Marielle, tem um detalhe que eu vou puxar esse comentário a partir de um comentário aqui do nosso chat. Eu confesso que eu não sei a pessoa, eu não anotei aqui na minha cola, mas uma pessoa fez a seguinte pergunta, quem mandou matar a Marielle? A delação do Elcio não acrescenta, neste momento, em absolutamente nada a esse ponto. Eu fiz aqui uma pesquisa, Filipe, sobre os personagens envolvidos aqui no caso da Marielle Franco. E aí, vamos lá, vamos aos fatos. A delação do Elcio de Queiroz, ela, neste momento, não acrescentou personagem novo algum. Temos aqui, desde 2021, Rony Lessa, Elcio de Queiroz, Simone de Sabílio, de Newton Lages, Daniel Rosa, Moisés Santana, Marcelo Siciliano, Orlando de Araújo, Rodrigo de Jorge Ferreiro, Ferreirinha, Maxwell Simões Corrêa, que é o bombeiro que descartou armas de leste no mar. Então, assim, num primeiro momento, essa delação premiada serviu apenas para o Queiroz, não o outro Queiroz, mas o Elcio de Queiroz, confirmar que teve participação no crime, para ele confessar o crime, e para ele ter um pouco de benefício, porque, na prática, ele fez uma delação premiada, vai ficar mais oito anos preso e não vai a júri popular. Então, para ele, foi uma bela vantagem. Agora, a pergunta é, de fato, houve algum avanço? Se avançou em relação aos mandantes do crime? Você teve ali a confirmação de uma lógica do crime que já se sabia desde 2019. Então, aí que vem aquela pergunta. Uma delação premiada dessas, que não acrescenta quase nada, ou acrescenta muito pouco, pelo menos, neste primeiro momento, não me parece um benefício muito inteligente. Não me parece um benefício muito inteligente. Porque, para você livrar uma pessoa por um crime de assassinato, livrar essa pessoa de júri popular, sendo que ela poderia pegar até 30 anos de cadeia e ela vai cumprir 12, só para ela confirmar que ela matou uma pessoa, e ainda depois sair por aí, batendo palma, dizendo que, nossa, conseguimos avançar em alguma coisa? Olha, me parece bem aquela metáfora, Felipe, do camarada que vai para um churrasco, leva a Heineken e toma... Olha o Wilson fazendo propaganda, leva uma Heineken e vai tomando escolitrão, sabe? Me parece muito esse tipo de acordo. Também a sociedade fala que é o chamado acordo caracu, né? Então, aqui não tem finalidade alguma. Então, está tudo muito nebuloso. E o Flávio Dino, quando ele vai para as redes e vai defender o trabalho que foi feito por ele, ele sentiu. Ele sentiu. Ele sentiu por quê? Não só pela mudança de posicionamento de quem defendia ou quem era contra a delação premiada, mas ele sentiu porque ele sabe, ele tem consciência de que você precisa amarrar muito bem esse caso para que, de fato, esse acordo de delação premiada tenha algum fruto no futuro. E, nesse momento, não me parece ser esse caso. E parece que, neste momento, é muita espuma. É muita espuma, nesse caso. E, neste momento, eu espero estar errado, tá, Felipe? Espero. Mas, neste momento, me parece que a montanha que se fala, neste momento, pariu um rato. É, eu acho que é preciso aguardar um pouquinho, porque há elementos que ainda estão sob sigilo, embora o conteúdo dessa delação premiada tenha vazado em grande parte para a imprensa, inclusive, aparentemente, pelas próprias declarações do Flávio Dino, porque ele falou a respeito da prisão do ex-bombeiro, dizendo que o Elcio Queiroz, esse ex-PM que está preso e fez a delação, apontou a participação do Maxwell na preparação do crime, com ocorrência de campana, de vigilância da rotina da, então, vereadora Marielle. Ou seja, ele veio a público ficar sob os holofotes, como ele gosta, está querendo muito aquela boquinha no Supremo Tribunal Federal, e está sendo ali uma pessoa que chama atenção que atrai o foco no debate público, muitas vezes, talvez até para desviar de outros pontos mais sensíveis aí do governo, no momento em que o Lula está lá negociando com o Centrão para conseguir formar uma maioria parlamentar, vendo-se abrir mão de ministros que colocou em pastas que têm a ver com o perfil daqueles ministros, para entregar tudo lá para a turma do Arthur Lira. Legenda Adriana Zanotto